Alô? 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 Celinha? Eu? Então, o que eu tô ligando pra você é que eu tô sentindo uma dame Ah, que tá queimando um pouco, é. Não, deixa eu falar. Ah, não. Que eu tava aqui fazendo uma faxina, é. Ai, não, tá ardendo. Depois eu falo, espera. É que eu tava fazendo uma faxina aqui na casa da dona Sônia É. É, aquela. É, que tem um monte de homem aí pra palhaçada. Então, não. Então, aí eu aproveitei que ela saiu e peguei um creme dela pra sair. É. Só que tá ardendo um pouco. Quase que eu não sei qual creme é. Como saiu ler direito, tá. É uma bisnaga, de bisnaga, é. Deve ser portado, coisa boa, é. Tá, não sei o que tá escrito, mas tá ardendo um pouco minha cara. Não sei o que que é. Tem um, é, duas letras. É. Escrete azul. A letra que eu saí o que é, né. Deve ser coisa boa. Tá escrito KY. É, mas tá ardendo. Oi? Da onde que passa isso aí? Pelo amor de Deus, é, tá ardendo, Jesus. Não, pelo amor de Deus, eu não posso falar mais, porque tá ardendo minha cara. Eu passei de creme de rabo na cara, meu Jesus. Tchau, Célia. Depois a gente se falar, meu Jesus, amado. Tardendo, pelo amor de Deus. Eu tenho que... Ai, Senhor da misericórdia. Tchau, Célia.